Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigas! Estamos de volta com o nosso Vida Mais Leve, mais um sábado que estamos aqui juntos! Que bom ter a sua companhia! E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que facilita e muito a vida das mulheres, principalmente, que é a micropigmentação. Tanto a micro labial, que agora está super em alta também, sobrancelhas, olhos. E para falar com a gente, a fisioterapeuta e micropigmentadora Manu Milani. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Bibi! Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje, nesse sábado, esclarecendo um pouquinho desse tema que está super em alta, mas que ainda causa várias dúvidas nas pacientes e espectadoras. E para começar o nosso bate-papo, que tal a gente saber o que é tendência na micropigmentação de sobrancelhas? Então, Bibi, a tendência agora é o mais natural possível. É uma sobrancelha bem mais larga, marcada, sem tirar excessos, que é um perfil de sobrancelha que as clientes geralmente não curtem muito. 90% das minhas pacientes, elas preferem uma sobrancelha mais delineada, com os fios todos certinhos no lugar e não algo mais selvagem e tão arrojado assim como está se vendendo nas redes sociais. Manu, eu tenho acompanhado nas redes sociais, muito tem se falado sobre a micro labial. Conta pra gente, é a queridinha do momento, qual é esse procedimento, como é feito, como que é realizado? Gente, a micro labial, ela é incrível. Ela realmente veio pra revolucionar, porque nós mulheres não temos tempo a perder, passando o batom duas a três vezes por dia, porque vamos falar a verdade, você passa de manhã, tá lindo, mas com o passar do tempo você vai falando, tomando líquido, a parte interna do lábio perde o pigmento e vai ficando só o contorno, que é totalmente out, né? Verdade. Então, a micro labial, ela veio pra facilitar. Você faz o procedimento uma vez, vai fazer o retoque pós 45 dias e a durabilidade do procedimento, o resultado, ele dura até três anos. Veja bem, eu tô sem batom algum e a minha boca, ela tá ali com uma cara de saudável. Já faz quatro anos que eu fiz a minha boca. Então, você tá sempre com a boca natural. Se a cliente gosta de um aspecto mais marcado, então nós vamos fazer o efeito batom. Revitalização é natural, o batom é o efeito mais marcado. Tonalidades a gente tem a vontade pra escolher. Cada pessoa tem sua própria paleta de cores, eu preciso fazer a coloração pessoal, voltada pra micropigmentação, que não é a mesma de roupa, tá? É uma coloração voltada ao fato de se a pele da cliente é quente, é fria, é a cor dos olhos, as veias, né? Se tem mais marcação de roxo ou de azul, pra a partir desse momento tá escolhendo a cor que vai ficar legal pra aquela cliente. Ou seja, não adianta pedir a boca igual a minha, por exemplo, porque igual a minha não vai ficar. Cada cliente tem o seu perfil de pele, fazemos um estudo dessa pele pra então tá indicando a melhor coloração pra aquela cliente. E aqui é uma pergunta que não quer calar, viu, Manu? Dói? Não dói, não dói porque utilizamos um anestésico que ele é maravilhoso, ele é muito forte. A cliente, ela já vem com um tempinho de antecedência pra clínica, onde ela vai estar preenchendo uma ficha de avaliação, um contrato, um termo de responsabilidade. Em sequência, nós vamos para a sala de anestesia, onde ela vai ficar pelo menos 20 minutos lá, deitadinha, ouvindo uma música relaxante, enquanto o produto vai fazer o seu papel, que é fazer realmente dor zero. E em relação ao formato, Manu? Ai, essa pergunta... Ai, a pessoa quer o lábio lá da Angelina Jolie, isso é possível? Não é assim, né, Manu? É possível! É possível! Não comigo! O pessoal confunde um pouquinho a micro com preenchimento, tá? Então, meninas, preenchimento é pra dar volume, onde aplica-se ácido hialurônico, por exemplo. Então, faz uma aplicação e o lábio fica volumoso. O que eu faço é a pintura, eu deixo mais delineado, eu melhoro o formato. Essa região aqui se chama arco do cupido. Essa é a parte mais sensual dos lábios de uma mulher. Então, eu consigo definir, mesmo quem não tem, nós conseguimos fabricar um arco do cupido pra ela. O ideal é se a cliente tem um lábio muito fininho e gostaria realmente de deixar ele maior, que procura um profissional apto para fazer esse preenchimento. Após 15 dias, me procura e eu faço todo esse acabamento do preenchimento, tá? O resultado fica muito melhor quando a gente alia as duas técnicas. E valores, Manu? Muitas pessoas acham que é um valor exorbitante, mas na verdade uma correção custa mais, né, Manu? Com certeza. Meninas, o valor dos lábios, ele é super tranquilo, tá? Da sobrancelha, mais ainda. Muitas profissionais hoje se formam no mercado com apenas dois dias de curso. Veja bem, dois dias. Enquanto a gente passa cinco anos numa faculdade, fazendo fisioterapia, depois especialidade em dermatologia, depois N cursos nacionais e internacionais pra ter o know-how que a gente tem hoje. Então, se você for comparar a experiência e o valor que você tá pagando, é quase irrisória essa diferença, né? É uma blusinha. Então, eu acredito que não vale a pena se você for diluir isso na durabilidade do procedimento, no risco que você pode tá correndo, porque se ultrapassar, por exemplo, o contorno natural da cliente, tem que fazer sessões de laser pra remover e os laser é mais caro que micropigmentação. Então, o resultado final acaba sendo que a correção sai três vezes o valor. Então, quando você for escolher um profissional pra fazer o teu trabalho de micropigmentação, escolha muito bem. Nem que você não possa fazer agora, teria que esperar um mês a mais. Por quê? O resultado tá no teu rosto. Você não tem como cobrir com uma roupa pra disfarçar, como se fosse álcool na barriga, né? Tá visível. O nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, qualquer coisa que você for fazer no rosto, você tem que estudar muito bem que profissional que você vai tá entregando essa joia sua pra tá lapidando. E agradecemos a participação da micropigmentadora e também fisioterapeuta, Manu Milani. Muito obrigada, Manu! Eu que agradeço e vou aproveitar aqui o convite, já que ela falou tão bem da técnica, agora é a hora dela experimentar a técnica. Concordam comigo? Eu vou fazer. Eu mostro pra vocês aí nas imagens, hein, Manu? Então, vamos aguardar as fotos, então, no procedimento. Antes, durante e depois. Não percam. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu, Manu? Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Que você sempre me recebe também, já sou sua cliente há muitos anos. Que sorte é minha. É, sorte é minha ter você. Então, e agradecemos a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Obrigada a todos pela companhia neste sábado. E nós voltamos no próximo. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Ótimo sábado! Até o próximo! E aí Até o próximo! UNSPEC OUTRO Legenda Adriana Zanotto